Vamos juntar mais, vamos juntar mais, quem tá aí atrás, vamos juntar mais Vai morrer, vai morrer, vai matar aí vem do uou, 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 uou... tem caralho, cê tá o caralho, pão pão, pão pão rá 3, 2, 1... rima! Cê tá ligado não mano, que eu tô te batendo hoje, então não se esqueça Eu vim para matar você pra morrer, eu tira no ouço com a cabeça Cê tá ligado mano, rima mano, você sabe, o Caleb atira Então pode esperar, cê fica na frente Que hoje eu não é Ramira Você é Ramira, então mano eu mando na rima Cê pode até tirar minha cabeça Só que cê não pode tirar minha inteligência Eu sou a minha essência, negociado De decadência, a rima é real Cê não é referência, então cala a boca E volta pra passar Camarada, você tá ligado, rimando sem dor Você é inteligente, você serve Pra MC não, pra professor Talvez cê sirva, camarada Cê tá ligado, eu não desespero Eu acho que para MC, a sua nota Hoje, mano, foi zero É fácil falar que MC nessa rua, quando a rua é escola Vários maninhos falaram que era meu aluno Mas me ensinaram lá fora Você que arruma perigo Acho melhor você nunca me mexer com isso Aquela é de conflito Eu não tô entendendo, cê é guerra de conflito Cê tá ligado, se fudeu Na verdade, nessa guerra, meu mano, cê veio preparado Só que morreu Mano, cê tá ligado, camarada Hoje eu te mando a puta que pariu Cê achou que era foda na guerra Mas cê tomou nada, é surtir o tipo de futeu Cade a sua visão, cadê a sua visão? Negúcio, eu não desespero Informação, então cala a sua boca Seca, te soca, fora o positivo Bó! Cê tá ligado, não, não, que cê vai tomar Forra, já dou na cara Bó! Camarada, cê tá ligado que esse não é o fim Você olha pra mim, mano, você chora Claro que eu choro, eu não é com essa zima ruim Cê mancada, mano, você vai tomando Bitch acabou, para eu te matar Cê mancada, mano, nem o bitch tá aguentando te escutar Bó! Não, volta Bó! 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 A dicção é muito brava por isso que você fica puto! Bó! 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 Você tá olhando pra tua cara e eu falo que eu tô com tudo Sabe do que que eu defendo? Você defende de rima Você tá ligado, mano, que eu faço fritar ali A verdade te alucina Você tá ligado, mano, vou Você sabe que te alucina Enquanto você só tem seu flow Eu vim pra trazer minhas rimas Eu tenho a minha família Minha casa, minha picadilha Tudo que eu vivi um dia Eu sei que você jamais saberia Então não vem falar de mim não Seu cuzão, você vai ficar na mão E agora você tá ligado Que o bagulho é novo que não pega a visão Ai, Jesus já disse que a vida não ia ser fácil Mas você tá ligado Que eu peguei a visão Só que eu tô trampando Pra vencer o mundo Que ele mesmo falou pra mim Que no mundo eu ia ter umas aflição Mas hoje eu tô passando Cê sabe? Oh! Terceiro! 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 Fudeu! O terceiro aconteceu! Tchá 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 tch E o céu é um poeta nil, que escreve sobre você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Leão, rugi e aziena, vai correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou! Vem, caralho, vem, caralho, vcc traz o caralho, vc traz o caralho. Pô, 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 porra! Bate e volta, bate e volta, a rima não é minha volta. Agora eu tô fazendo essa parada que revolta. Cê fala do quê, do sistema do quê? Cê quer ver, se você quiser crescer, você tem que viver. A vida é de fato uma parada, uma tensa Então pare e pensa, que no bate-pensa A coisa que acontece você nunca me comprecia Mas eu acho que no bate-pensa você não pensou Tá ligado que o Kaleb já te matou Nessa pista, mano, você se atrasou Eu te ultrapassei e o Kaleb só acelerou Você vai contando, rima hoje eu tô te explicando Tá ligado que meu flow, mano, é navalha Você olha pra apresentadora e pergunta É bate-volta, como assim, mano, o que precisa não te batalha A velha de mim você vai ter que manter a calma É aquele ditado, nunca após, não seja água Porque senão você vai se afogar Pode pá, minha rima vem aqui só Pra representar, fala o que de mim Fala o que você quer fazer Nego, quem que é você, que eu nunca vi aqui Tensa no D-Rap, fala pra mim se você lembra Tensa no D-Rap, que eu sei que eu te batia Você sabe, mano, fazendo freestyle o seu é mais comum Na verdade você quer falar que você me bateu Só que o placar de nós dois você sabe Pra mim tá dois a um Então cala, você tá arrombado, você tá ligado Rima, mano, eu tô pra debater Ele falou que quer ganhar, então você vem com o Kaleb Eu tô igual um beatbook, tá triguinho Só que cacho que, só, late Você tá ligado, que ele nunca morde Você fala que você é muito brabo Nível, passando na rua de fato que corre Você fala que me espanca Nego, não adianta, rima é franca Você não aguenta, você não representa a banca E é por isso que agora você vai pra pra Mas cacho que late, meu mano Você tá ligado, eu tô pra debater Eu acho que cacho que late, não morde Tá gritando pra caralho, tá mordeiro Eu acho que esse é você Tá ligado, eu tô te explicando Você sabe que te alucina Você vem forçando Esse flow de falso Enquanto você traz fotos Eu trago rima O meu dialeto Não tem xingamento Porque você sabe que eu sou homem de classe E se em 2024 cancelarem Pode ter certeza Porque eu falei a verdade Ela fala que é missão ET Se meu trailer pode Pronto, o pau bateu em você Pronto, o pau bateu em você Você tá ligado, eu rimo no instrumental Já que você falou a verdade Chega na quebrada E assobe pro Kaleb Eu tomei o pau Tá ligado, você é ruim Hoje não chegou ao fim Tá ligado, mano, que você é mó Zezinho Hoje você perdeu pra mim Cê é louco Que batalha linda Batalha linda, Fê Cê é louco, Fê Cê é louco Mostra demais, vocês dois Meu Deus do céu, mano Tá ouvindo Eu vou votar Vamos lá, gente Quem começou pra mim Terminou Muito barulho Quem gostou Somente quem gostou Das rimas do Mano Gui Diferentemente Muito barulho Somente quem gostou Das rimas do Kaleb Não, Lindo Eu vou ser o primeiro round É o primeiro round de Mano Gui É o terceiro É o terceiro É o terceiro É o terceiro Batalha linda